Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do curso Estatística Aplicada à Educação Física. No vídeo anterior fiz uma breve introdução sobre a estatística, a sua importância no nosso dia a dia. E nesse vídeo eu vou mostrar para você alguns exemplos de como a estatística está todos os dias na atuação do âmbito da educação física. Vou mostrar alguns exemplos de como você vai perceber aí de fato que a gente está o tempo todo lidando com números, nós estamos lidando o tempo todo com matemática, o tempo todo com estatística, e isso é muito importante esse entendimento sobre essa área para que a gente possa ter melhores raciocínios, melhores estratégias, melhor entendimento dos fenômenos que acontecem no mundo, beleza? Vou passar alguns conceitos para você e bem importantes, acompanhe na tela aí para a gente estudar juntos, vamos lá. A estatística é parte de todas as ciências e fundamental para o método científico. Ela trata da incerteza e transforma dados em argumentos para resolver questões importantes. Então, olha só, a estatística é uma ciência, ela faz parte de todas as áreas de conhecimento. De alguma forma, ela faz parte de todas as áreas de conhecimento. E ela é fundamental porque nós chamamos de um método científico. Então, todo o trabalho acadêmico, por exemplo, ela tem uma metodologia a ser seguida na pesquisa. Essa metodologia, ela não é única e exclusiva, não existe somente um caminho para ser conduzido o estudo científico. Ou seja, a metodologia, como o próprio nome diz, é o estudo dos métodos. Então, como eu vou conduzir um determinado estudo, uma determinada pesquisa, é o que vai fazer a diferença, por exemplo, nos tipos de trabalho. Ora, e a gente utiliza isso aqui o tempo todo também na nossa área. Quais são os métodos que você utiliza, por exemplo, para prescrever um treinamento com o foco na hipertrofia muscular? Você vai utilizar uma metodologia, você vai utilizar uma forma de conduzir. Você tem na sua natureza a sua metodologia, a forma como você conduz as suas coisas, a forma como você conduz a sua vida. Exemplo, o horário que você acorda, o horário que você toma café, o horário que você almoça, o horário que você trabalha, o horário que você cuida da sua família, caso você tenha, do seu lazer, enfim. Isso é método, isso é método, isso é uma forma como você conduz. Pode ver que as pessoas que não têm uma rotina, não têm uma metodologia, elas são meio perdidas. Então, a estatística, de alguma forma, sempre está atrelada, tanto para as nossas atividades da vida diária, quanto também para a nossa prática profissional. Beleza? Vamos continuar. Olha só. Ela nos ensina como obter argumentos corretos a partir de um conjunto de dados, colocando a razão no comando, dando sentido ao que ocorre no mundo. Então, a gente tem aí uma grande problemática envolvida nessa caixinha que eu acabei de passar para vocês, que hoje nós não podemos confundir opinião com ciência. A opinião, ela é de cunho pessoal. A ciência, apesar de que são pessoas que estão conduzindo os estudos científicos, a gente sabe que tem uma série de coisas envolvidas, tem a parte financeira, que está envolvida em alguns estudos, a parte dos fomentos, mas eu não posso partir, por exemplo, de opiniões. Agora, o que a gente tem sim, que é base fundamental para a hipótese do estudo, ela vem a partir de uma opinião. Aí sim, são as hipóteses do estudo. Então, um exemplo lá. Será que o whey protein ajuda no emagrecimento? Isso é uma opinião. Isso vai a partir de uma opinião, essa hipótese. Só que eu tenho que embasar essa minha opinião na ciência. Então, essa é a grande diferença. E essa é a grande problemática que a gente passa hoje. Ah, acontece muito na musculação. Aí eu sinto que tal treino é melhor, eu sinto que tal método é melhor. Você sente e não quer dizer nada. Não que isso não possa ter, por exemplo, alguma relevância. Até pode ter alguma relevância. Como, por exemplo, se você observar pela escolha de algumas coisas como você vai conduzir isso. Mas ela não pode ser base para que você chegue a um resultado. Aí que tá. A base sempre tem que ser a ciência. A ciência sempre é base para você ter aí o que a gente chama de encontro das verdades transitórias. Beleza? Vamos mais. De uma forma conceitual, a estatística é a ciência que tem por objetivo de planejar, coletar, coletar, tabular, analisar e interpretar informações e delas extrair conclusões que permitam a tomada de decisão acertada mediante incertezas. Ah, aí que tal. Lembra que eu falei para você que sempre tem uma perguntinha? Eu acabei de dar um exemplo para você. Será que o Whey Protein ajuda no emagrecimento? Essa é uma pergunta muito boa. É uma pergunta problema. A partir desta incerteza, por mais que eu já venha com base na ciência para esta pergunta, ela é uma incerteza. Eu preciso, então, organizar a pesquisa. Então, planejar, coletar, tabular, analisar e interpretar nada mais é do que o estudo científico. Então, tá. Eu quero saber se o Whey Protein ajuda no emagrecimento. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a minha amostra. Quem vai ser a minha amostra desse estudo? Quem vai participar dessa pesquisa? Quem? Ah, vão ser obesos. Se eu quero saber, por exemplo, no emagrecimento, é interessante que eu utilize, então, pessoas obesas. Ou sobrepeso, né, IMC acima de 25. Uma vez que eu tenho a minha amostra já definida, o que eu vou fazer, então? Eu vou intervir. Eu vou utilizar, então, o tipo de estudo. Qual estudo eu vou utilizar? Por quanto tempo eu vou fazer essa pesquisa? Quais são as condições financeiras que eu tenho? Recursos humanos? Se eu vou ter, por exemplo, laboratório disponível? Eu tenho que deslocar essas coletas? E assim por diante. Coletei, fiz a pesquisa, terminou a pesquisa. O que eu vou fazer agora? Eu vou analisar os dados. E a partir dos dados analisados, eu vou interpretar esses dados e, então, vou concluir. Essa conclusão, ela pode, por exemplo, estar vinculada. Você pode, no caso, ter um aceite da hipótese inicial. Ou seja, o whey protein ajuda no emagrecimento. Ou eu posso rejeitar a hipótese inicial. O whey protein não ajuda no emagrecimento. Na população obesa, por exemplo, homens de 30 a 40 anos. Agora, eu não sei se de 40 a 50, o whey protein ajuda. Então, a ciência caminha sim. Por isso que não existe verdade absoluta. Porque eu nunca vou conseguir controlar todo o universo para saber se realmente uma determinada intervenção ela é eficiente ou não. Nem na medicina isso acontece. Na medicina sempre tem aquela margem de erro de 0,01%. Ou seja, pode acontecer as raridades. Nós temos as exceções. A estatística não trabalha com exceção, trabalha com regra. Mas a gente tem que saber que existe a exceção. Certo? Então, a estatística nada mais é do que a condução da aplicação prática da ciência. Essa é a verdade. Beleza? E ainda, a estatística pode ser dividida em descritiva e inferencial. Eu até tinha falado já sobre isso na última aula, na aula anterior, na primeira, no caso. sobre a diferença entre essa estatística descritiva e a estatística diferencial. A estatística descritiva vai trabalhar, por exemplo, com análises de dados. Com tabelas, com gráficos, medidas de posição, média, mediana, moda. Que o tempo todo está no nosso dia a dia. E também a gente tem algumas medidas de frequência, como porcentagem. Também é bem interessante que a gente vai trabalhar isso. Já a estatística inferencial, ela é a estatística que tem mais dificuldade por parte dos acadêmicos de educação física, pelos estudantes de nutrição também. Enfim, o estudante como um todo, ele tem uma certa dificuldade de entender estatística inferencial. Porque ela é mais bruta, de fato, ela é um pouco mais complexa também. Ela não está tão, assim, vinculada ao nosso dia a dia. Não que ela não esteja, porque a gente tem dificuldade de entender que ela está no nosso dia a dia. Então, a gente precisa estudar um pouco mais ela. Aí vem os testes estatísticos, testes de hipótese, as medidas de dispersão, análise de correlação de dados. Mas eu tenho algumas estratégias para você ver como também a estatística inferencial está no nosso dia a dia. Fato é que, de uma forma didática, para a gente estudar a estatística, a gente divide em estatística descritiva e a estatística inferencial. Ambas têm a sua importância, ambas são também importantes na condução de um estudo científico. Beleza? Vamos mais, então? Olha só. Uma das grandes dificuldades dos estudantes, dos profissionais de educação física, da saúde em geral, é entender a aplicação de diversas ferramentas profissionais. A tecnologia aplicada à educação física ajuda e muito nos dias atuais. Porém, retirou um pouco a capacidade de interpretação e de raciocínio das pessoas em geral. E é aqui que eu quero falar com você para fazer até um remember da aula anterior. Lembra que eu falei sobre a importância do Microsoft Excel, que é uma ferramenta que está aí disponível, acessível nos computadores, até nos celulares já, né? Só que muitos profissionais optam, por exemplo, ah, vou comprar uma planilha, ah, consegui encontrar uma planilha fenomenal no Instagram de um profissional que é referência para mim, comprei a planilha, paguei um valor legal até, não paguei muito caro, mas não sabe usar. Por que que não sabe usar? Porque não entende os conceitos que estão por trás disso. Já falei isso na aula anterior. Já falei, e eu vou reforçar sempre isso. Entender os conceitos vai fazer você entender melhor a ferramenta. Então, não adianta você comprar, por exemplo, um relógio inteligente, um smartwatch, se você não entende como que funciona. Se você não entende, por exemplo, para colocar zonas de treino, não adianta. Você vai ficar com aquele dispositivo olhando com cara de gol contra. Essa é a verdade. Então, nós precisamos entender os conceitos. Se você entender o conceito, fica muito mais fácil de você aplicar. Te garanto isso, com muito critério. Eu, como professor de biostatística, que fui há cinco anos professor de estatística, e inclusive nas turmas iniciais, nos cursos de graduação, dos cursos da saúde, a dificuldade da grande maioria dos estudantes, e também dos profissionais, porque também já dei aula de biostatística para o ensino superior, já para graduados, é os conceitos. São os conceitos. O manuseio das ferramentas não é a grande dificuldade. A dificuldade é entender o conceito para manusear a ferramenta. Vem antes. Então, parece que o aluno ou aluna não entende ali a ferramenta. Não é que ela não entende a ferramenta. É que a pessoa não entende o conceito por trás daquilo. Aí que está. Por isso que, quando eu vou, por exemplo, explicar controle de carga, eu explico o que é a média, eu explico o desvio padrão, eu explico o que significa coeficiente de variação, para depois ir para o Excel mostrar. Porque, se não, a pessoa fica literalmente boiando e não consegue entender aquele conceito. Agora, eu vou passar aqui para você informações de como a estatística está na educação física o tempo todo, beleza? Então, vão acompanhar na tela. Olha só. Cálculo da frequência cardíaca de treinamento. Ah, então. A frequência cardíaca, né? Se a gente pegar, por exemplo, a frequência cardíaca de reserva, que é o que eu sugiro, sempre sugiro aos meus alunos utilizarem a frequência cardíaca de reserva, está vinculado com o cálculo, está vinculado com a matemática. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma pessoa de 20 anos de idade, e eu vou utilizar aquela famosa e polêmica fórmula, né? De 220 menos idade. Famosa e polêmica. Que muitos profissionais dizem para não usar, mas acabam usando. Estudos científicos publicados em revistas excelentes, revistas internacionais de alto fator de impacto, 220 menos idade. Simples assim, para fazer uma estimativa. Porque é uma estimativa. Então, fica tranquilo. A ideia é você ter uma estimativa. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem 20 anos de idade, eu tenho que a frequência cardíaca máxima dela estimada são 200 batimentos. Só já começou a matemática. Não é verdade? De forma estimada. Aí eu quero treinar, por exemplo, a... Vamos pegar aqui. 60% da frequência cardíaca de reserva. Olha aí, 60%. O que eu tenho aqui? Valores relativos, frequência relativa, estatística descritiva. Está vendo como está tudo ligado? Tá, beleza. Só que para eu fazer esse cálculo de 60% da frequência cardíaca de reserva, eu preciso da frequência cardíaca de repouso. E aí eu consigo identificar, por exemplo, quantos batimentos significa 80% da frequência cardíaca de reserva. Ou, se eu quero trabalhar nessa faixa aqui, 60. Ah, se eu quero, por exemplo, trabalhar com um paciente cardiopata, e que ele precisa fazer uma reabilitação entre 65% a 80% da frequência cardíaca de reserva, eu vou ter que utilizar um cálculo, eu vou ter que utilizar matemática, eu vou ter que utilizar valores estatísticos, não tem como fugir disso. E aí o que acontece? O aluno buga aqui, ó. O que ele vai fazer com esse 200 aqui? Se o batimento de repouso do aluno, por exemplo, é de 70. E aí eu começo a fazer os processos matemáticos. Bom, se o valor máximo estimado 200, o repouso é 70, eu tenho uma frequência de reserva de 130, que é o máximo menos o mínimo. Olha, matemática, amplitude. Isso chamamos, por exemplo, de amplitude. O máximo e o mínimo, a diferença do máximo para o mínimo, chamamos de amplitude. É uma medida de dispersão da estatística. Estatística descritiva. Quando eu pego o valor máximo e o mínimo e subtraio esses dois valores, eu tenho a amplitude desses dois valores. O que é amplitude? Diferença entre o máximo e o mínimo. Está vendo? Está tudo embutido, não tem como você fugir disso. Não tem como. Beleza? Próximo. Porcentagem de uma repetição máxima. Isso aqui também é muito legal, né? Porque o tempo todo a gente está trabalhando com isso também. Olha só que interessante. Quando a gente fala de porcentagem, né? De um RM, eu tenho o seguinte. Um determinado aluno, ele fez, por exemplo, um exercício e chegou com o seu máximo em 100 kg. Se ele chegou em 100 kg, aqui eu tenho o valor absoluto e aqui eu tenho o valor relativo. É porque está na unidade 100. Aí fica muito fácil de entender, né? Claro. 100, 100%. Aqui eu tenho a frequência absoluta e aqui eu tenho a frequência relativa. Porque eu tenho um dado quantitativo e um dado relativo a ele. Então, se eu quero treinar esse aluno, por exemplo, a 70% de 1 RM, fica fácil de entender que 70% de 1 RM são 70 kg. Não é verdade? Agora, vamos complicar um pouquinho? Vamos complicar. Se eu tenho um outro aluno que agora ele fez um teste de 1 RM com 150 kg. Chegou no seu 100%. Então, veja, ambos estão em 100%. A frequência relativa é igual a 100%, mas a frequência absoluta não. Está vendo que o valor aqui é de 150 e aqui é 100% e aqui é 100 kg. Então, se eu quero treinar este aluno a 70% de 1 RM, você já percebeu que não é o mesmo valor aqui. Porque eu preciso encontrar 70% de 150 kg. 70% de 150 kg, 7 vezes 5, 35, vai 3, 7 vezes 1, 7, mais 3, 10. São 105 kg. Se eu errei, depois você faz aí na continha, no seu celular, você faz para mim aí, tá? Se eu errei, já faz aí para mim, errou. Se eu acertei, pô, show de bola que eu fiz de cabeça. Por quê? Porque eu peguei 7 e multipliquei por 15. 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 1, 7, mais 3, 10, então é 105. É para ser, tá? Então, veja que o valor absoluto, ele não é igual aqui. Então, isso é muito importante. Não só, por exemplo, no treinamento, mas na condução do teste. Quer ver um outro exemplo? Eu apliquei um teste de 1 RM em um aluno. E esse aluno, ele fez, por exemplo, 4 repetições. Ok? Com 80 kg, num determinado exercício. Tanto faz o exercício. Só que ainda, está longe, né? De uma repetição. Está longe de uma repetição. Aí, por exemplo, você vai utilizar uma tabela de referência que diz que 4 repetições correspondem em torno de 90% de 1 RM. Então, se eu quero encontrar uma repetição, eu posso fazer uma regra de 3, para eu saber quantos kg eu preciso acrescentar para encontrar uma repetição. Então, se 80 kg são 4 repetições e eu preciso chegar em 100% e 80 kg 4 repetições é 90%, porque 4 repetições é 90%, basta eu somar quanto? Quanto? 10%. Porque eu não quero chegar em 100%, porque 8 é 1 décimo de 80. 80 dividido por 10 é 8. Então, 80 mais 8, 88. Eu vou lá, espero o aluno descansar 3 a 5 minutos. Tento 88 kg para tentar chegar em uma repetição. Pronto. Está vendo? Você está utilizando o conhecimento matemático, estatístico, na aplicação tanto da prescrição do treinamento, quanto também para o teste de 1 RM propriamente dito. E assim você vai caminhando pela ciência, né? Ou seja, a matemática está envolvida em tudo aqui. Isso que eu só usei o exemplo do cálculo da frequência cardíaca e também de uma repetição máxima. Está aqui no quadro para você. Bom, já dei uma limpada aqui no quadro, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Próximo item. Avaliação da composição corporal. Isso aqui é muito bacana, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa na composição corporal, a gente pode estar falando, por exemplo, de circunferências. Circunferências, a gente pode estar falando também de dobras cutâneas. Também de diâmetros, ósseos. Podemos falar também, por exemplo, de comprimentos. Alturas, né? E tudo isso vai utilizar o quê? Dados. Quantitativos. E também qualitativos, né? Se a gente pensar, ó, em dados quantitativos e dados qualitativos, que são formas, né, de apresentação das variáveis. Eu vou fazer um vídeo disso também para você. Mas o seguinte, ó. Se a gente pegar a circunferência da cintura. A circunferência da cintura é muito importante hoje, né? Indicador de risco à cintura. Um homem de X anos que tenha uma cintura de 120 centímetros, um obeso, por exemplo. 120 centímetros é um dado quantitativo. É um valor. É um número. Agora, eu posso utilizar também, caso exista, uma tabela de classificação, uma tabela de referência, para poder dizer o quão perigoso é essa cintura. Então, aqui, nesse caso, né, ó, risco muito alto. Tá vendo? Estatística de novo. Apresentação de dados quantitativos, apresentação de dados qualitativos. Quer ver um outro exemplo? O percentual de gordura, que nós podemos, né, identificar por estimativa duplamente indireta por dobras cutâneas. Então, vamos supor, uma mulher de tantos anos, ela tem lá 25% de gordura. Olha aí, ó, um valor, um número, 25%, de forma relativa. Então, se 25% do corpo dela é gordura, 75% do corpo dela não é gordura. E, a partir desse 75%, nós temos a massa muscular, nós temos a massa óssea, nós temos a massa residual. Dentro desse 75%. E, ainda, eu posso pegar esses 25%, dependendo da idade desta mulher, esse 25% pode representar uma média. Ela pode estar na média. Se for uma mulher mais jovem, pode ser que seja ruim. Se for uma mulher mais idosa, pode ser até bom, porque conforme nós vamos envelhecendo, nosso corpo permite um acúmulo de gordura. E isso, então, vai fazendo com que a classificação para o mesmo valor seja diferente. Olha que interessante, né? Estatística de novo, meus queridos amigos. Estatística, composição corporal, é assim também tratada. A estratificação da composição corporal também é dessa forma, né? Se a gente lembrar aqui, massa muscular, massa óssea, massa residual, e também a gente acrescenta aqui a massa de gordura, né? Que é nesse caso aqui, ó. Nós temos valores relativos e valores absolutos. Então, você já reparou que a estatística, ela está o tempo todo na composição corporal. Não é diferente. Se você olhar, por exemplo, uma fórmula de densidade corporal, você vai ver que ela é gigante, porque ela é feita por análise de regressão. As equações de Jackson e Pollock, as equações de Petroski, elas são utilizadas por meio da análise de regressão. A análise de regressão, ela vai identificar, por exemplo, uma equação de densidade corporal para a gente estimar o percentual de gordura por meio das dobras cutâneas. Uma das grandes dificuldades, por exemplo, dos alunos, quando vão fazer as aulas de medidas e avaliações, é justamente entender a diferença do valor que é obtido, por exemplo, numa dobra cutânea, para o valor que vai na equação para ser estimado o percentual de gordura. Então, o tempo todo, nós estamos aqui vendo a estatística acontecer na área da educação física. Medidas e avaliações, por exemplo, é a disciplina que a gente mais vê estatística, de fato. Tem muito cálculo envolvido. Próxima informação, vamos lá. Como saber se existe correlação entre força e resistência? Olha que pergunta bacana, né? Como saber se força e resistência, ou qualquer capacidade motora, velocidade com agilidade, flexibilidade com coordenação, eu posso fazer uma pergunta e a partir da análise de correlação de dados, eu posso fazer isso. Que a gente consegue identificar pelo R de Pearson, por exemplo, e a gente consegue ver o coeficiente de determinação pelo R e pelo R², que são estratégias para a gente identificar se as variáveis estão correlacionadas. O que significa correlacionadas? Será que se uma está elevada, a outra está baixa? Ou o contrário? Será que se eu aumentar a força, eu aumento a resistência também? Será que se eu reduzir a força, eu também perco resistência? Essas perguntas, nós podemos encontrar algumas respostas pela análise de correlação de dados. A correlação de dados, ela é bem massa de fazer, ela é fácil de entender, no Excel você consegue fazer isso também, e é importante para a gente identificar essas correlações que existem, né? Não só nas capacidades motoras, mas também no cotidiano. Um bom exemplo dessa correlação que eu dava nas minhas aulas de estatística, é, por exemplo, o consumo de energia e o tempo fora de casa. Por isso que existia o horário de verão. O horário de verão existia com base na correlação de dados. Por quê? Porque começou-se a perceber que quanto mais as pessoas ficavam fora de casa, menos energia era consumida. Então, se as pessoas ficam mais tempo fora de casa, o governo economiza na energia. A estatística mostrou uma veracidade transitória, tanto que hoje já não é mais assim, né? Tanto que não existe mais horário de verão. Mas, enquanto existia, a fundamentação estatística, parte da fundamentação estatística, era a correlação. Por quê? Porque as pessoas estando fora de casa, existia uma redução do consumo de energia, né? Uma correlação inversamente proporcional. Só porque também começaram a perceber que quanto mais tempo fora de casa, mais lixo na rua era produzido. Então, essa correlação de dados, ela é bem interessante, porque ela nos auxilia a entender a magnitude dessa correlação. E aí também a gente vai estudar isso, né? Sobre a magnitude da correlação, né? A partir do valor de R. A gente consegue ver isso, né? Não só a magnitude, mas também a gente consegue ver o coeficiente de determinação, que é o quanto uma variável determina a outra. Exemplo. Nós podemos pegar atletas de salto triplo, de salto em distância. Vamos pegar esses dois saltos, que são saltos de projeção horizontal. Pode ser projeção vertical também, salto em altura ou salto com var. Mas vamos pegar o salto em distância, beleza? E nós vamos selecionar uma amostra, né? Atletas, por exemplo, amadores de salto em distância, do sexo masculino entre 18 e 25 anos. E aí nós vamos fazer uma avaliação da composição corporal. Olha que bacana, né? Como as coisas se correlacionam. Nós vamos fazer uma avaliação da composição corporal e identificar a circunferência da coxa. Vamos identificar também o comprimento do membro inferior. Nós vamos ver o percentual de gordura, o percentual de massa muscular. Tudo isso aqui nós vamos ver. A massa óssea. E vamos colocar os atletas para fazer três tentativas de salto. Como se fosse uma competição oficial. Nós vamos pegar o salto e nós vamos ver a correlação entre o salto obtido com as variáveis. Então, por exemplo, será que quanto maior a circunferência de coxa, maior é o salto? Será que quanto menor o percentual de gordura, maior é o salto? Será que quanto maior a massa muscular, maior é o salto? Então veja aqui. Sempre vai ter maior e menor. Essa jogada entre as duas situações impostas é que vai dar a direção da correlação. Se ela é uma correlação positiva ou uma correlação negativa. O coeficiente de determinação nada mais é do que o coeficiente de correlação elevado ao quadrado. Então vamos supor o seguinte. Nesse exemplo aqui, vamos supor que foi identificado uma correlação negativa de 0,5 entre o percentual de gordura e o valor do salto. Isso significa dizer que quanto maior o salto, menor é o percentual de gordura do atleta. Ou, quanto menor o percentual de gordura do atleta, maior é o salto. Esse é o coeficiente de correlação. Se nós pegarmos 0,5 e elevar ao quadrado, ou seja, para encontrar o R², 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25. 0,25 você percebe que está numa razão, mas eu quero encontrar essa correlação em porcentagem. Então o que eu preciso fazer? Multiplicar por 100. Logo, quando eu coloco o R² multiplicado por 100, eu tenho 25%. O que significa o R²? Coeficiente de determinação. Então aqui a conclusão é que 25% do salto é determinado pelo percentual de gordura. Ou, o percentual de gordura determina 25% da eficiência do salto. Isso nós encontramos no meio de estudos científicos. Está vendo? Estatística o tempo todo. na área da educação física. Não tem como fugir disso. Aqui é apenas, claro, um exemplo didático. Não estou dizendo que isso acontece de fato. Pode ser que sim, pode ser que não. É apenas um exemplo para você raciocinar a importância. Nós podemos encontrar isso também entre força e resistência ou qualquer variável que a gente queira analisar no nosso dia a dia. Beleza? Tem mais nessa super aula? Tem mais. Vamos lá. Bora. O que mais nós temos aí? Cálculo de gasto energético do exercício físico. Esse é legal, hein? Esse é legal. É mais complexo. Nem vou utilizar tanto aqui o quadro. Mas para você saber, por exemplo, o cálculo de quanto que você gasta em quilo ou calorias no exercício. Né? Eu vou utilizar, por exemplo, METS. Eu vou utilizar o VO2. Eu vou utilizar o tipo de exercício que eu quero também. Então, você percebe que tudo está vinculado à matemática. Para fazer o cálculo do gasto energético de uma sessão de treinamento, eu posso utilizar a caneta mesmo. Eu posso fazer no braço. Eu encontro esse valor. Eu consigo fazer isso. Tem um cálculo, né? Para isso, que é o METS vezes o tempo da sessão, vezes a intensidade da sessão. Beleza? Então, a gente consegue também estimar o gasto energético do exercício utilizando o conhecimento matemático. Beleza? O que mais temos aí? Quantidade de nutrientes para o ser humano. Ah, então, e aí? Se eu pensar, por exemplo, numa dieta. O nutricionista vai lá para escrever uma dieta para você que seja 55% carboidrato, vai ser aí 15% proteína, e vai ser o restante, por exemplo, 30% de lipídio. Aí, ó. Estatística descritiva, distribuição de frequência relativa. E aí, essa dieta, por exemplo, ela tem 3 mil quilocalorias. E aí, eu tenho, por exemplo, o carboidrato, que é 4 quilocalorias por grama, assim como a proteína. E o lipídio? O lipídio, aproximadamente, 9 quilocalorias. Então, veja, está tudo ligado, não tem como fugir. Até porque, o cálculo da dieta, o próprio nome diz, o cálculo da dieta, o nutricionista tem que passar por isso aqui. Basicamente falando, claro, basicamente falando, ele vai ter que ver composição de alimento, ele vai ter que ver digestão, absorção, bioquímica, etc. Mas, na parte de matemática, está aqui. Por isso que estudo a estatística na nutrição também, porque precisa entender como é que funciona isso aqui. Eu preciso saber os mecanismos básicos de como funciona a distribuição de frequência absoluta e frequência relativa. Beleza? Vamos mais lá, vamos mais. Para a última. Controle de carga de treinamento, o meu preferido, o meu preferido. É onde a estatística acontece. É no controle de carga. No controle de carga de treinamento, tanto a carga interna quanto a carga externa. Se a gente pensar, por exemplo, na carga externa, a gente vai fazer uma das possibilidades. Séries vezes repetições vezes o peso do exercício. Aqui eu tenho o volume total de treinamento. Está vendo? Multiplicação. Multiplicação. Não, produto. Produto é o resultado de uma multiplicação. Quando você fala o produto, tal, 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 tal. Produto está aqui. Séries vezes repetições vezes peso. Eu tenho um valor, um dado, um dado quantitativo. Na carga interna, por exemplo, na carga interna de treinamento, nós temos o volume da sessão versus a percepção subjetiva de esforço. em unidades arbitrárias, nós temos a carga interna. Só porque, por exemplo, na carga interna, o cálculo da monotonia e o cálculo do strain, eles exigem um conhecimento que está vinculado com o desvio padrão, o coeficiente de variação, são medidas de dispersão. Por isso que, quando eu vou explicar controle de carga, eu passo por essas variáveis primeiras para você entender. Entender, por exemplo, o que é a oscilação de carga de treino? Quando eu quero que o meu aluno oscilhe as cargas de treino, se eu quero a oscilação de carga de treino, eu quero que os dados sejam bem distintos entre si. Eu quero que eles sejam bem diferentes entre si. Eu quero que, em uma sessão de treino, eu encontre uma carga sim, a outra carga sim, a outra carga sim, a outra sim, a outra sim, a outra sim. Está vendo? As cargas de treino vão oscilando. O que vai fazer com que realmente eu identifique uma monotonia baixa, por exemplo? A oscilação de cargas. Mas para acontecer a oscilação de cargas, eu preciso prescrever com coerência para que a carga seja, por exemplo, baixa num dia, alta no outro, moderada no outro, moderadamente alta no outro, muito alta no outro, repouso total no outro. e isso vai fazer com que o desvio padrão aumente. Aumente. Se o desvio padrão for alto, significa que os dados oscilaram em torno de uma média. Porque se eu fizer a média dos valores, pode ser que a média não seja nenhum desses valores aqui, por isso tem que tomar cuidado com a média. Quando nós vamos estudar média, mediano e moda, vai ter uma aula mais para frente sobre isso, eu vou explicar para você a importância disso. A média pode ser um valor que não existe, isso pode acontecer, mas deixa para a aula de média, mediano e moda, daí você vai pegar bem essa ideia. Então você está vendo aí, o universo que é a estatística quando a gente pensa na educação física, não tem como fugir. Isso que eu selecionei para vocês aqui, sete exemplos só, só sete, mas tem muito mais, muito mais, muito, 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 muito mais. Não só mais do que esse sete que eu mostrei para vocês, mas também dentro desse sete que eu mostrei, dá para a gente aprofundar. Por exemplo, quando eu falei sobre uma repetição máxima, quando a gente pensa lá na força relativa, que é o peso absoluto dividido pela massa corporal do indivíduo, a gente pode também ter um indivíduo que levantou bastante peso, ele fez bastante peso, mas ele também tem bastante peso. Então a força relativa dele não vai ser tão interessante assim. Então eu tenho lá um aluno que levantou 100 kg no exercício, mas ele pesa 80. Um outro aluno também levantou 100 kg, mas esse aluno pesa 70. Aí eu pergunto para você, quem é o mais forte? Aí você pode parar e responder, mas Moa, os dois têm a mesma força. De forma absoluta, sim, porque os dois levantaram o mesmo peso. De forma absoluta, sim, a força é igual. De forma absoluta, é o mesmo valor. Agora, de forma relativa, não, mas relativa ao quê? Relativa à massa corporal do indivíduo, ao peso do indivíduo. Então, se eu fizer 100 dividido por 80, vai dar um valor. Se eu fizer 100 dividido por 70, vai dar um outro valor e vai dar um valor maior do que esse aqui. Então, pergunto de novo, quem é o mais forte? Bom, aí você pode melhorar a resposta. Absolutamente falando, os dois são iguais. Relativamente falando, esse aqui, ele é mais forte. Por que ele é mais forte? Porque ele levanta, move, empurra ou puxa mais peso por cada quilograma da sua massa corporal do que esse aqui. Certo? Então, bastante cuidado também nas análises. E é isso que eu vou trazer para você. Esses exemplos, assim, da nossa área, bem vinculados à nossa área, faz abrir a tua cabeça do que é a matemática, faz abrir a cabeça do que é a estatística. Você entender esse universo da estatística aplicada à educação física, à saúde como um todo, aqui eu dei um exemplo da nutrição, mas também está diretamente ligado a gente, está ligado com a educação física, mostra para você que a matemática é uma das mais belas ciências, é a poesia dos números, como alguns estudiosos dizem, foi a forma que Deus escreveu o universo. Tem essa frase também nos livros mais antigos, dos filósofos mais antigos. nós temos aí uma série de exemplos que nós podemos dar também em relação à proporção corporal, o número de ouro, a sequência de Fibonacci, entre tantos outros valores. Mas aqui eu só dei uma rabiscada para você ver aí como que a gente pode discutir isso, por exemplo, a resistência, a resistência a gente pode ver pelo VO2, lembra do VO2? Do consumo máximo de oxigênio? Então aqui eu posso ter um VO2 de 40 ml quilograma por minuto. Só porque se for um homem de 30 anos, esse 40 vai significar uma classificação diferente do que, por exemplo, para uma mulher com os mesmos 40 anos, com os mesmos 30 anos, por exemplo, com a mesma idade só porque sexo diferente. Assim como 40 ml para um jovem de 18 anos é uma coisa, para um idoso de 62 anos, 40 ml quilograma por minuto de VO2 é um baita de um VO2. Então também nós temos que olhar para a frequência relativa, frequência absoluta, frequência relativa, certo? Então nessa aula aqui eu só fiz uma introdução para você ver esse universo aqui em dois quadros, no quadro anterior, com os exemplos anteriores e agora que você está vendo aí que a estatística ela não foge da nossa vida. O tempo todo a gente está utilizando cálculos, vendo números, e sendo submetido a toda essa beleza que é a matemática, que é a estatística, a bioestatística, que é a ciência aplicada à vida, a estatística aplicada à vida e assim por diante. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aberto mais os seus olhos e a sua cabeça em relação à matemática, talvez plantado uma sementinha para gostar desse conteúdo também que é fantástico, particularmente falando gosto muito e vamos seguir em frente. Na próxima aula a gente vai tocar aí mais conteúdo de estatística para você aqui no curso. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!